Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo de bate-papo, que como vocês sabem é o estilo de vídeo que eu mais gosto de gravar para vocês, e sobre um tema extremamente necessário que é aceitação. A gente já falou sobre aceitação algumas vezes aqui no canal, mas hoje eu vim trazer um viés diferente sobre esse assunto. Com certeza vocês já devem ter percebido que esse assunto está sendo muito mais falado ultimamente nas redes sociais por influenciadoras, blogueiras, youtubers, mas por pessoas que não estão nesse meio também. E muita gente acha que esse assunto virou moda, como diversos outros assuntos que estão sendo muito mais debatidos hoje em dia. Mas eu discordo totalmente de que isso seja uma moda. A gente está passando por uma transição, por uma mudança planetária, e independente da forma que cada um interprete isso, de fato estamos passando por mudanças, e acredito que isso seja muito claro. E com essas mudanças estão vindo à tona diversos debates sobre muitos assuntos extremamente necessários, que por muito tempo ficaram escondidos, que por muito tempo eram tabus e que a gente não debatia. E hoje estão sendo debatidos, estão sendo falados, disseminados, e eu acho isso muito importante. E quando se fala de aceitação, cada um passa a sua interpretação acerca desse assunto, né? E eu vejo que tem muita gente interpretando ou entendendo de forma distorcida. Por isso eu resolvi dar a minha versão, a minha interpretação sobre esse assunto. Mas afinal, o que é se aceitar? Para mim, se aceitar é você compreender que você é capaz, que você é suficiente e que você sim é linda, maravilhosa, apesar de qualquer ponto estético que você não gosta no seu corpo. E não quer dizer que você é obrigada a amar coisas que você não gosta, que você não está satisfeita no seu corpo, ou até na sua personalidade, no seu jeito de ser. Muita gente prega isso, que você é obrigada a amar. E eu acho que isso é uma aceitação compulsória, é uma aceitação obrigatória. Não, você não é obrigada. Ninguém passa a amar as estrias, a gordurinha que não gosta. Você não é obrigada a amar essas coisas que você não está satisfeita. Você apenas precisa entender e compreender que você é linda, apesar dessas coisas que você não gosta. E que elas não te fazem menos bonita, ou menos capaz e menos suficiente. Quando eu comecei a ouvir sobre esse assunto de aceitação, eu fiquei muito confusa. Eu não compreendi o que as pessoas estavam querendo dizer. Porque como assim eu ia ter que começar a amar, por exemplo, as minhas estrias, que são coisas no meu corpo que eu não acho bonito, que eu não gosto. E não tem como, gente, do dia pra nós, a gente passar a amar coisas do nosso corpo que a gente não gosta. Foi aí que eu passei a olhar um pouco mais com cuidado sobre esse assunto, e compreendi o que de fato era aceitação. Hoje eu aceito as minhas estrias. Eu não acho bonito, não acho legal ter estrias, porém eu me acho bonita apesar delas. Eu não me privo de usar um biquíni, de ir à praia, eu não tenho nenhuma privação em relação a isso, entende? Então eu tenho sim coisas no meu corpo que eu não gosto, mas não me acho menos bonita por causa delas. Se eu pudesse melhorar, eu poderia melhorar também, porque a gente não é obrigada a manter aquilo que a gente não gosta. Eu também vejo um discurso muito errado, muito distorcido em relação a isso. Eu passo algumas pomadas, passo hidratante, ácidos, pra tentar melhorar o aspecto das estrias que eu já tenho e evitar que apareçam mais. Mas nada com uma neura, sabe? Eu sei que elas não vão sumir. Eu poderia fazer tratamentos mais invasivos, mas eu não acho que vale a dor. Eu não gosto delas, mas eu também não quero passar a dor pra melhorar. Pra mim tá tudo certo, eu aceito elas de verdade, então pra mim não tem problema. Eu não vou deixar de fazer nada e nem deixar de me achar bonita por causa das minhas estrias. E um outro exemplo que eu posso dar pra vocês em relação a minha experiência com a aceitação do meu corpo, é em relação ao meu peito pequeno. Eu nunca gostei disso, nunca gostei do fato de eu ter peito pequeno, meu peito nunca se desenvolveu nem na adolescência, muito menos na fase adulta. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou, eu nunca me senti bem, eu sempre me comparei com outras amigas, com outras pessoas. Eu sempre me sacrifiquei com sutiãs de bojo enorme e enchimento que me machucavam, que pra mim, pelo menos, é extremamente desconfortável. Eu sempre coloquei esse sutiã pra fingir que eu tinha, pra mentir pra mim mesma, pra me sentir confortável na sociedade, ali fingindo que eu tinha algum, um pouco pelo menos, de peito. E isso sempre me incomodou, sempre foi uma questão, eu sempre sonhei em colocar silicone. Apesar do momento que me deu esse estalo da aceitação, eu passei a pensar um pouco mais sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto de peito pequeno vale até um vídeo só sobre isso, mas brevemente falando, eu passei por adaptações e mudanças em relação a esse assunto. Uma dica que eu dou pra vocês é buscar inspiração em pessoas que tem o mesmo corpo que você, ou que tem esses detalhes no corpo que te incomodam, e que sejam semelhantes a você. Porque não adianta você se espelhar e se inspirar num corpo que você nunca vai chegar, ou que não tem nada a ver com seu biotipo. Eu já falei um pouco sobre isso aqui também. O meu biotipo, eu sou muito magra e por mais que eu male ou faça diversas coisas, nunca vai ser o corpo ideal que eu gostaria de ter. Então é o meu biotipo. Então eu passei a pesquisar no Instagram, por exemplo, meninas que tem o mesmo corpo que eu, o corpo parecido com o meu. Pra eu poder me inspirar com isso. E ajudou muito, gente. Eu acho que isso é uma dica ótima. E eu passei a ver essas meninas, meninas lindas, magrinhas e que usavam roupas decotadas, sutiãs sem bojo e eu achava isso lindo. Eu pensei, se eu acho isso lindo nelas, por que eu não posso achar lindo em mim? E aí eu comecei uma mudança de pensamentos em relação ao meu peito pequeno. Eu abandonei os sutiãs de bojo e passei a utilizar sutiãs sem bojo, de renda, sutiãs lindíssimos, que inclusive hoje eu me acho muito mais bonita usando eles. Eu acho eles muito mais confortáveis sem dúvida nenhuma. Então hoje eu não tenho nenhum problema com conforto como eu tinha antes. Passei a comprar e usar roupas que não precisavam usar de sutiã e que antes era uma coisa inimaginável. Se tinha uma blusinha que eu achava linda, mas que não tinha como usar sem sutiã, eu jamais compraria, porque eu não me via sem sutiã de bojo e sem aquele desconforto o dia inteiro. E hoje eu me libertei de tudo isso. Aceito meu peito pequeno. Como eu disse, essa coisa da inspiração ajudou demais. E hoje eu não tenho a menor intenção de colocar silicone. Isso é uma coisa que totalmente saiu da minha cabeça, porque realmente eu me acho bonita do jeito que eu sou hoje nesse quesito. Claro que não são em todos os quesitos, porque pra mim também não existe essa coisa de empoderamento 100%, assentação 100%. Sempre vai ter uma coisa que você não gosta. E você também tem esse direito de mudar, gente. Como eu disse, não é proibido mudar. Se um dia, quem sabe, eu te voltar a ter vontade de colocar silicone, isso não desmerece todo o discurso que eu estou fazendo hoje, entende? Você pode mudar, você pode fazer cirurgia, dieta, exercício, qualquer coisa que vá mudar algum detalhe no seu corpo que você não é confortável. Mas você também pode aceitar ele e continuar vivendo a sua vida, apesar desses pontos que você não está tão satisfeita. Ou como eu disse no segundo exemplo que é do meu peito, é passar a amar e a passar a gostar daquilo que antes você não gostava. Tudo é uma questão de ponto de vista, de vivência e muito também do que a mídia bombardeia a gente, do que a cultura perpetua dentro de nós. Gosto é muito isso, né? Achar uma coisa bonita não é na verdade o que você acha, é tudo que você absorveu durante a vida da sociedade no geral, da mídia, e por isso você acha bonito. Então alguns conceitos a gente pode rever pra gente não ficar se privando de fazer nada. Então pra mim a aceitação é você aceitar coisas que você não gosta tanto, mas jamais, jamais se privar de viver, de aproveitar alguma coisa por conta de alguma coisa no seu corpo. Principalmente quando é estético, né gente? Porque deixar de fazer alguma coisa pura estética não vale a pena, sinceramente não vale a pena. Quantas pessoas gostariam de estar na praia, gostariam de ter oportunidades de viver e a gente que tem um corpo saudável deixa muitas vezes de ir na praia de colocar um biquíni ou de fazer diversas outras coisas por causa de uma estria, por exemplo. Então espero que esse vídeo possa ter inspirado você a rever alguns pontos do que você pensa sobre você mesma. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a te olhar, olhar pra si mesma com mais carinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de avaliar o vídeo aqui embaixo. Me conta aqui embaixo se você se aceita, qual foi o processo que você passou pra chegar nessa aceitação de você mesma e se você tem alguma dica pra quem não consegue ainda aceitar esses defeitinhos, o que os outros dizem que é defeito, né? Porque não é defeito coisa nenhuma. Então é isso gente, um beijo grande, tchau! Tchau!